Para te ensinar a como detectar o tanino no seu vinho? Então bora lá, faz esse exercício comigo. Toma um gole do vinho e deixa o líquido passar pela boca toda. Vamos lá. Boa! Depois que você engoliu esse vinho, passa a sua língua no céu da boca. Você vai sentir como se fosse uma lixinha. Esse é o tanino. O tanino, ele é uma sensação e não um sabor.